Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana E nesse vídeo eu vou trazer na revista Jequite ao vivo o catálogo digital do episódio 16 de 2024 Vamos então ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos Tem presentes também de Natal e a gente vai ficar por dentro de tudo Lembrando, se você quiser ver e quiser ler todas as informações, tudo nos mínimos detalhes É só pausar o vídeo Olha só, temos a colônia feminina de 25ml por R$24,90 Você escolhe Patrícia Bravanel ou Rebeca Bravanel Tem lançamento, eles são um especial de aromatizadores, o cheirinho da casa dos artistas Olha só Tem duas fragrâncias também da Rebeca Bravanel e Patrícia Bravanel E você paga R$44,90 É de 200ml Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve Para ficar sempre por dentro de tudo E se você já é inscrito, capricha no super like É só clicar no gostei e não pagar nada, é rapidinho E me motiva a fazer novos vídeos Aqui temos edição comemorativa de sabonetes, tempo de festa Você paga R$24,90 Nesse estojo de sabonete com 5 unidades de 80g cada Aqui temos o presente vida mais relax Olha só Leva no somente o hidratante, você paga R$20,90 Somente o hidratante de mãos, sai por R$15,90 Leva no kit, que vai a colônia splash de 60ml, hidratante de 60ml E o hidratante para as mãos de 40g Você paga R$56,90 Aqui tem a opção também de adquirir somente a colônia Por R$30,90 Temos miniaturas Portioli Gold, Royal Madeira Por R$27,90 cada Aqui temos Feminina Deluxe Por R$27,90 Temos o presente Rebeca Bravanel Que vai o hidratante de 200ml Mais sabonetes com 3 unidades de 50g cada Por R$49,90 Aqui deixa o sol iluminar este Natal Bem me quer raio de sol Por R$19,90 Miniatura de 25ml Temos o presente Candyland Olha só Que vai a colônia miniatura de 25ml Sabonete em barra Com 2 unidades E o gloss labial Você paga R$54,90 Aqui temos o presente Sense Man Olha só Vai o sabonete hidratante Com 5 unidades de 80g cada E o hidratante corporal de 100ml Por R$46,90 Aqui temos o sabonete em barra Por R$23,90 Com 5 unidades Tem meu bebê Edição comemorativa Esse estojo de sabonete Sortidos com 3 unidades de 80g cada Você paga R$24,90 Temos aí a colônia Cláudia Leite De 90ml Por R$99,90 Kit Fio Spray Perfumado Vai o spray perfumado Olha só E sacola por R$29,90 E temos essa outra opção Completo O combo com spray, shampoo e condicionador Por R$82,90 Aqui temos Sense Olha só Sense Skin Care Você paga nesse kit R$64,90 Vai o sabonete líquido em gel Mais o tônico facial E faixa de cabelo Aqui temos outra opção De Sense Skin Care É o Skin Care 2 Com sabonete líquido gel Mais o Serum Efeito Lipo Feeling Por R$79,90 E aqui a terceira opção Do Sense Skin Care Vai o creme diurno e noturno Por R$99,90 Presente Champs Olha só Vai a colônia Miniatura mais um porta cartão Por R$48,90 Aqui temos o presente Airi Altitude Vai a miniatura De 25ml Mais o sabonete hidratante De 2 unidades De 80 gramas cada Por R$36,90 Aqui temos o kit Aviva vermelho Por R$36,90 Vai o esmalte e batom E temos a opção roxo Olha só Também Por R$36,90 Esmalte e batom Aqui temos o kit Capricho Aqui vai a máscara Para cílios Mais o batomate E sacola presenteável Por R$42,90 Temos o GQ Olha só Esse presente Vai aí A colônia De 75ml Mais colar Por R$104,90 Temos o presente Fábio Júnior Legacy A colônia De 100ml Por R$99,90 Aqui temos Necessaire Feminina E masculina Olha só Por R$29,90 Cada Aqui temos Embalagens Presenteáveis Jequiti Qualquer produto Pode se tornar presente É só adquirir aí As embalagens Por R$4,90 Ele é só sacola Presenteável PP Aqui temos Promoções Nas minis Aire Altitude E temos aqui BM Care Você escolhe aí BM Care Com magia Ou Paradise Por R$19,90 Cada O nosso foco É promoção É preço baixo Aqui temos A miniatura Floracense Por R$24,90 Por R$24,90 Temos promoção Aqui na Jolie Também Olha só Por R$24,90 Promoção Aqui nas masculinas O Zon Original E temos aí E temos aí Malte Black Por R$24,90 Cada Temos promoção Na linha Collection Olha só Lavanda em Paris Por R$49,90 As demais Não estão Promocionadas Aqui não tem promoção Então vamos Folhendo a revista Aqui tem promoção Na colônia Patrícia Bravanel Intenso Por R$99,90 Sabrina Sato Está promocionado Olha só Por R$109,90 Na compra da colônia Você leva grátis Uma amostra de Amore Super Promo Jequiti Maiara e Maraíza O estojo Com as duas miniaturas Por R$69,90 Temos promoção Aqui na colônia Splash Larissa Manuela Por R$69,90 Promoção Aqui no Hipnotic Por R$79,90 Cada Tem aí A masculina E a feminina E na compra Da colônia Masculina Hipnotic Leve grátis Uma amostra De Uzon Aqui temos Carlinhos Maia Promocionado Por R$89,90 Cada Tem a masculina E feminina Promoção New Whindersson Nunes A colônia De R$45,00 Por R$59,90 Aqui temos Mega Promo Privé Olha só Você escolhe Sua fragrância Favorita E paga R$74,90 Levando Uma unidade E levando Duas ou mais A sua escolha Você paga R$59,90 A cada Mega desconto Temos Lançamento Marvel Olha só Tem a colônia Avante E temos Aqui também Poderes Por R$24,90 E levando Uma colônia Você leva O shampoo Também Promocionado Por R$14,90 Levando Só o shampoo Não tem Promoção Aqui temos Barbie Fashion Por R$27,90 Temos aqui Os aventureiros Novas fragrâncias Tem a feminina E temos aqui A masculina Por R$24,90 Cada Vamos folhendo a revista Em busca de promoção Em busca de preço baixo Temos meu bebê Promoção Shampoo Por R$27,90 Condicionador R$25,90 Água de colônia Por R$42,90 De 100ml Aqui tem promoção Na linha vida Olha só Hidratante corporal De 240ml Por R$35,90 E você escolhe Entre as três fragrâncias Flor de amora Lavanda Ou flor de pitaia Aqui tem promoção Tem preço baixo No Sense Skincare Serum Facial Por R$74,90 Aqui Sense Temos promoção No hidratante corporal No hidratante corporal De 220ml Intensivo Olha só Por R$22,90 E hidratação enriquecida De 400ml Por R$33,90 Temos sabonetes unitário De algodão Pétalas de rosas Por R$4,19 Por R$3,90 Cada Aqui a caixa Sense Mix de leite Com 5 unidades Você pega R$23,90 Temos promoção aqui no desodorante aerosol Sense Tem o meu ban Essencial e suave Por R$21,90 Vitamina Sidney Oliveira Olha só Promocionadas Eu vou passando E qualquer coisa É só dar um pause Tá? Pra verificar tudo Com atenção A linha fio Temos aqui Promoção No reconstrução Pós-química Shampoo R$25,90 Condicionador R$27,90 Levin R$32,90 Temos aqui também Promoção Efeito Matizador Pós-química Olha só Shampoo R$25,90 Condicionador R$27,90 O creme iluminador Por R$37,90 Aqui tem promoção Nos batons Cores na tela Por R$15,90 Cada Promoção aqui também No lip balm Por R$17,90 Aqui temos o pincel Para contorno Por R$24,90 E para blush Por R$21,90 Promoção aqui Olha só Temos base compacta Efeito 3 em 1 Tem escuro Claro E o blush E o blush Por R$39,90 Cada Aqui temos promoção Para olhos marcantes Lápis para olhos Por R$32,90 Máscara para cílios R$36,90 Caneta delineadora Por R$32,90 Aqui tem promoção Qualquer batom aí Hidrate Por R$24,90 Cada Tem duas novas cores São batons hidratantes Lançamento Oito lindas cores De esmalte Olha só Você escolhe aí E paga R$9,90 Cada E aqui Temos o lançamento Do óleo bifásico Hidratante Amêndoas E frutas vermelhas Você paga R$34,90 No óleo De 200ml É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu like E comentário Beijão E até a próxima Tchau, tchau